Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, comigo aqui que vos fala, Sidney. Nesta aula, vou mostrar para você um outro método de edição, tá? Ao invés de editarmos pela área de Project, onde nós importamos tudo que você vai usar aqui, que eu considero a maneira mais correta, então tu tem aqui, ó, a pastinha de câmera, todos os vídeos que você vai usar, homenagem, trilhas, fotos, você importa tudo aqui e depois começa a edição, nós temos aqui a área de Project. Qual que é a diferença? Bom, para começar, primeiramente eu vou apagar tudo isso aqui, para você entender, apaguei tudo, tá? Ao invés de você começar criando uma nova sequência, importando os arquivos de mídia tudo para cá, aqui pelo Media Browser, você vai diretamente na pasta onde está, seus arquivos, tá aqui, ó, deixa eu ver, aqui do Users, onde é que está aqui, deixa eu abrir a pastinha, Users, Default, deixa eu pegar aqui a pastinha Documentos, porque eu sei que está aqui dentro, eu vou lá na minha pastinha chamada Produção Seed, aqui dentro tem a pastinha chamada Homenagem OK. E aqui está, então, o conteúdo que eu vou utilizar, certo? Só que você não importa para cá, deste modo, você vai diretamente na raiz, onde estão esses arquivos e você vai utilizar eles por aqui. Só que, primeiramente, você precisa criar um projeto, tá? Então, uma sequência, então eu tenho que voltar para a área de Project e por aqui eu criar uma sequência, sequência na configuração que você quiser, e aí sim, a partir daqui no Media Browser você começa a utilizar. Aí eu vou utilizar, então, sei lá, vídeos, então aqui estão os vídeos, dois cliques, aí eu vou utilizar, digamos aqui, vídeo da Fernanda, quero daqui até aqui, beleza, joga para cá e começa a editar, começa a trabalhar. Ok? Quero aqui o vídeo do Gustavo, vídeo do Gustavo, eu quero daqui, Marquinha até aqui, por exemplo, Marquinha Alt, e você vai montando. Ah, agora eu não quero mais os vídeos, agora eu quero aqui a pastinha Formatura, onde eu tenho aqui a Homenagem, tenho as fotos. Então, você vai arrastando para cá. Qual que é a diferença? Quando você abre o Premiere, naquele método normal de Project aqui, ok? O que acontece? Tudo que você utilizou, ele vai carregar aqui dentro, inclusive o que você não utilizou. Já na área de Media Browser, ele vai, não, ele não perde esse tempo tendo que abrir o projeto, carregar os arquivos de mídia para dentro do Premiere, ok? Então, ele fica mais enxuto, fica mais rápida a edição, porém, a organização é essa aqui. Por exemplo, agora eu quero uma música. Aqui você já importaria a música, né? Aqui você vai ter que procurar a música que eu quero, por exemplo, não está na mesma pasta, está na pasta Músicas. Então, eu venho aqui, pego a música que eu quero, digamos que fosse essa aqui, sei lá, e puxo para cá. E assim eu tenho a música, então, que eu vou utilizar. Agora eu quero uma foto, mas a foto não está na pastinha certa lá, que seria correto você organizar, como eu já falei para você, tudo, tudo que você vai utilizar, deixar numa estrutura só. Mas digamos que você não tem essa organização e as fotos que eu quero estão lá na pasta, sei lá, vamos colocar aqui na pasta, na pasta, na pasta, na pasta, na pasta, na pasta Músicas, na pasta, sei lá, aqui, vou colocar aqui na pasta Gustavo. Não, não, uma pasta, puxa, puxa vida, cara. Na pasta Pictures, ok. Aqui está, então, a foto que eu quero utilizar. Então, é isso. Então, eu vou ter que ir achando aqui na estrutura, em forma de raiz, exatamente onde está cada arquivo que você vai utilizar. Aí, na hora de você, por exemplo, ter que abrir o projeto, como eu te falei, ao invés de carregar todos os arquivos de mídia aqui, claro, que você usou sim, né, mas aqui tem muitos arquivos que você importa, às vezes acaba não utilizando. E aqui não, aqui vem só os arquivos que você utiliza. Então, o processo de edição é um processo de edição diferente, ok? Então, essa é a diferença entre você editar pela área de project e diretamente buscar os arquivos apenas que você utiliza ou apenas que você usou aqui pelo mídia browser. Isso aí, então, vejo você agora no nosso próximo tutorial.